Na última sexta-feira, a Polícia Civil divulgou no Auditório Flávio Miguel Schneider, no Centro de Ciências Rurais, o inquérito sobre o incêndio na Boate Kiss, que ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro e deixou 241 mortos e 623 feridos. O chefe da Polícia Civil do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, iniciou a divulgação do inquérito. Estiveram presentes o Secretário Estadual de Segurança Pública, o Instituto Geral de Perícias, a Polícia Federal e o Ministério Público. Depois de quase dois meses de investigação, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu o inquérito que possui mais de 10 mil páginas, o maior da história da polícia gaúcha. Foram ouvidas cerca de 800 pessoas, entre testemunhas, autoridades e envolvidos direta ou indiretamente com a tragédia. O volume dos depoimentos e a espera pelos resultados da perícia contribuíram para que a investigação fosse adiada. A investigação concluiu que o fogo começou por volta das 3 horas da madrugada e foi provocado por uma faísca do fogo de artifício que o integrante da banda Gurizada Fandangueira segurava na apresentação. O equipamento era apenas para uso externo. A espuma usada para o isolamento acústico era irregular. O vocalista Marcelo dos Santos e o produtor Luciano Bonilha foram indiciados por homicídio doloso, dolo eventual qualificado. Um vídeo mostrado durante a apresentação do inquérito mostrou que o extintor de incêndio não funcionou no momento do início do fogo. Foi comprovado que havia superlotação na noite do incêndio. No mínimo, 864 pessoas estavam no interior da boate. Uma série de irregularidades foram encontradas nos alvarás. Os proprietários da boate, Alessandro Spohr e Mauro Hoffman, também foram indiciados por homicídio doloso. De acordo com os delegados, os dois músicos e os proprietários agiram sem se importar com a segurança do público. O secretário municipal de meio ambiente, Luiz Alberto Júnior, e o atual secretário municipal de mobilidade urbana, Miguel Passini, e outros dois funcionários foram acusados por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Os dois bombeiros que fizeram a vistoria do segundo alvará de prevenção também foram acusados por homicídio doloso. O major e o sargento do corpo de bombeiros, responsáveis por incluir documentos na pasta do alvará da boate, vão responder pelo crime de fraude processual. Vai ser remetida uma cópia do inquérito policial à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para apurar a responsabilidade criminal do prefeito César Schirmer. Por todo o conjunto probatório carregado para dentro dos autos, por todas as circunstâncias trazidas que estão detalhadas no corpo do relatório do inquérito policial, nós concluímos que o comportamento da autoridade máxima do município contribuiu, de alguma maneira, por um evento lesivo. E isso traz também um reflexo na responsabilidade criminal. O Ministério Público vai investigar se o prefeito e seus secretários cometeram o crime de improbidade administrativa. A Associação de Famílias das Vítimas e dos Sobreviventes da Tragédia em Santa Maria assistiram à apresentação dos principais pontos do inquérito. Este pai perdeu o filho de 20 anos na noite do incêndio. Esperamos que os outros órgãos acima da Polícia Civil tomam vergonha na cara e consigam fazer o papel deles, né? Que agora eles consigam mudar essa nossa realidade desse país que a gente tem. Depois de morrer bastante gente, talvez aprenda.